Aliados do Ceará Aliados do Ceará Aliados do Ceará Aliados do Ceará Que saudade, Maramáque Que saudade, Quixada Jericó, Racoara Que saudade, Tio Pajara Dói no peito, fica longe Sou formiga, Cearense Oro mole, rapadura Murici, Saputi Aliados do Ceará Aliados do Ceará Aliados do Ceará Aliados do Ceará A canoa é quebrada, no araribe tem chapada e tarema. Vento forte, chuazeiro é do norte, dói no peito, fica longe. Sou formida, cearense, flor do mato, do nageiro, sou nordeste brasileiro. Aliados do Ceará, aliados do Ceará, aliados do Ceará, aliados do Ceará. Vem aqui dançar esse forró, assim juntinho a garagem, porque você é o meu xodó. São dois pra lá, são dois pra cá. Cada vez que eu danço esse forró, eu aprendi lá em Choró. Me faz lembrar de baguja, vamos embora pro meu Ceará. Aliados do Ceará, aliados do Ceará. Aliados do Ceará, aliados do Ceará.